Fala minha galera da BlueGaming, aqui quem fala com vocês é o Rossi, e mais uma vez estamos no mundo ferido com o meu amigo... E aí galera, tudo bem, tudo tranquilo, vocês podem ver que as coisas evoluíram aqui... As coisas evoluíram bastante, vamos dar uma mostrada na casa aqui... A gente conseguiu esse carro aqui galera, a gente raidou um monte de base, infelizmente nós não conseguimos gravar esse meio termo aí... Devido a que a gente tem muito episódio, estava ficando saturado, entendeu? E a gente está fazendo esse episódio aqui com o propósito de ser o último episódio da série... Seguida assim, que a gente vai estar gravando tudo que a gente fizer né Guilherme? Exatamente, aí a gente vai selecionar para vocês os momentos mais engraçados, épicos para vocês, então... Fiquem ligados aí nos nossos canais, porque sempre vai ter alguma coisa ainda de virtual... Que a gente também curte jogar pra caralho... Exatamente galera... Podem ver tudo que tem aí em cada armário ó... A gente... Nas casas que a gente... Ai dois... A gente dominou muita casa galera, a gente conseguiu muito item, matamos muito nego... E esse episódio aqui a gente vai fazer como último para vocês... Para a gente... Voltar as origens né Guilherme? E dar no navio... Nós vamos invadir o navio dessa vez galera... Estamos com... Com roupa toda de... Toda equipada aí... Vamos aproveitar que está a dia e vamos lá Guilherme... Vamos lá... Vamos lá... Descarregue também, nós roubando os doidos... A TV a gente... A gente tem 3 bases galera... Uma na neve... Não, que 3 Bruno? É mais... Mais... Umas 5 bases... Tem 2 na neve... 2 no deserto... E 1 aqui né... Exatamente... Uh... Aí galera... É... É... A gente fez várias bases... A gente conheceu todos os biomas... É... Divertimos bastante nesse jogo aqui... Talvez nós vamos começar outro... em outro servidor pra vocês porque esse servidor aqui já tá bem paradinho pra gente, nossa tem um pouco invencível aqui vamos correr lá matei um show e ô galera esse episódio aqui a gente quer mesmo marcar pra vocês que a partir de agora nós não vamos gravar vídeos regulares de mundo ferido não vai ser igual isso, ah oi galera tudo bem, blá 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 e fazer um vídeo linear e tal a gente vai gravando e depois vai cada um no seu canal, vai ser diferente os vídeos, tá, no canal do canal do otan, do canal do otan, o blue game é o blue game então como vai ser vídeos diferentes, vão ser edições diferentes também, entendeu muitas pessoas pesquisando galera, dizem que lá no navio tem muita coisa interessante principalmente item pra fazer C4, C4 parece ser o, é o item mais raro do jogo, né, é muito difícil fazer C4, e nós vamos tentar explorar lá, pra ver o que tem de bom, e ô Guilherme, quando a gente chegar dentro do navio, acho que a gente não pode perder muito tempo não né cara, tem que tentar ir direto pro andar de baixo galera, que a gente já viu que as caixinhas, que se eu não me engano a gente mostrou pra vocês em algum episódio elas ficam num andar ali de baixo, no meio do navio tem que saber como é que faz pra gente aquela casa lá de baixo a gente já entrou nela também Ah já, essas casas aí, elas estão desde o começo, ninguém nunca nem tirou os materiais dela uma outra coisa Bruno, a gente esqueceu do carvão, se precisasse de carvão a gente esqueceu tá, mas aí a gente volta correndo e lembrando você sempre de clicar no gostei, dá aquele like, dá aquele favorito ir lá no facebook do canal do Ross aí, do canal Blue Game ir lá no facebook do canal do Otan dá aquela curtida nós sempre respondemos comentários e pode ficar esperto aí que nós temos algum tempo prometendo uma série aí uma nova série, sim, nós vamos trazer uma nova série, ô Guilherme vamos tentar, vamos ver como é que faz pra gente chegar no último se você ver que tá pegando muito a radiação, você pula fora, tem cuidado com o dano, o dano parece ser sinistro, então galera, tamo invadindo aí, vamos ver de qual é a gente tem que tentar chegar no andar de baixo aqui já começou a radiação mas a radiação ela demora, ó tá vendo, vamos demorar 10 minutos pra radiação pegar é, tu conseguiu pegou o bife, ó, agora já ixi, agora tá anoitecendo mas a radiação tá pegando forte eu vou ir naquela caixa ali embaixo vou continuar aqui, eu tô vendo uma portinha aqui vai, 90 segundos, que isso sabe, a gente ia ter vindo de carro achei só a bola pra ir tá, ali tem, ali eu vi que tem andar de cima vem aqui, vem aqui, vem aqui eu só vou recuperar da radiação aqui, então pega aí não pega? eu só vou recuperar da radiação aqui pra cá aí a gente retorna nós já tiroteamos com muita gente, galera tiroteamos aí mesmo, galera já tivemos uma experiência boa aí de PVP aí, ó aqui já não tem mais você descobriu como é que faz pra chegar no andar de baixo? ainda não, mas eu acho que tem que entrar ali, cara eu acho que a gente vai ter que esperar a parte da manhã, velho é, vamos esperar amanhã então, já voltamos? já voltamos aí, galera voltamos, galera com mais um vídeo aí, ó quer dizer não, né continuação continuação do vídeo lá, galera nós vamos voltar aqui o último teste que nós vamos fazer nós vamos tentar pegar alguma coisa aqui de dentro desse navio se não der, a gente volta de carro e tenta invadir de carro porque tem tem uma parada aqui, ó vou mostrar aqui pra vocês que parece que não dá pra subir, entendeu? de ATV, ó, acho que dá é, aí chega aqui de ATV, ó entra aqui e dá de boas o que que tem aqui nessa ponta aqui, cara? não tem nada ó, nasceu outra caixa nasceu outra caixa ali aqui é pouquinho a radiação, ó, galera o problema é quando dá o barulho creque, 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 ó balitas balitas beleza como que a gente vai ir pra baixo, velho como que a gente vai é, velho é isso aí que eu tô pensando como que faz pra ir pra baixo eu acho que de qualquer maneira a gente tem que vir de carro ou de ATV ou de qualquer porra mas como é que será que faz pra ir pra baixo aqui, cara? vamos descer ali embaixo ali, vamos descer ali embaixo vamos analisar, né? vamos analisar, galera essa é uma boa descer ali embaixo é, descer ali embaixo pra analisar aqui não pode construir, né? não pode não, tá ali o martelinho com um X martelinho e ouro ali em cima do último item que o cara carrega na mão caralho aqui é frenético aqui é frenético aqui pega forte isso aqui a gente tá tudo de item de radiação, galera só não, tá todo não tem ATV estejo faltando será que o carro entra ali? acho que não, né? naquela portinha não, o carro não entra bem bugoso aqui, galera que isso, velho? tá chegando lá, velho buguei o bug do OTAN flutuante que isso, mano? sai daí, velho não tô conseguindo não tô conseguindo como assim, velho? pula agacha já pulei agachando ó, morri que isso, velho? que isso, velho? que isso, galera? olha ele peladão ali, velho ô, meu, pega só pareceu peladão aqui, velho deixa eu pegar essas coisas aqui eu vou chegar de carro chega de quad aqui, velho vem de quad vixi o meu nasceu bugado vem de quad, enquanto isso eu vou analisando aqui ó só, meu peraí que nasceu bugado aqui, ó, galera aqui tem um rombo tá vendo? é ali que tem a maioria dos dos cachotinhos ali, eu nasci muito cachotinho pegou minhas coisas aí eu não vou pegar nada aqui peguei, peguei, peguei não, não não pega nada aí não depois eu te devo então, galera, é o seguinte eu vou aproveitar aqui que eu não tá vendo aqui agora eu vou lá vou matar aquele porco ali senão ele vai atrapalhar que isso? o porco bugou também, velho um porco apareceu no andar de cima ali, velho e nós também descobrimos que a TV que a gente raidou é muito bom é muito bom caralho, velho é grudado no chão, velho olha onde tu tá tá por baixo por cima eu tô por baixo eu tô por baixo deve ter como subir aqui por baixo, cara vou mandar já aquele bug ali pro pessoal que faz o game essa TV tem luz pra quem não sabe essa TV aí é até com 11 olha, acende a luz só que essa bosta aqui ilumina até a mãe do badanha vamos invadir por cima lá primeiro, cara vou dar um tiro aqui, beleza? beleza, eu tô dando uns looping aqui pra mostrar pra gurizada como se não como não deve se dirigir a TV acho que eu não atrai bicho nenhum não com esse tiro tô aqui em cima você tá em cima? tô indo aí, calma aí cara, por baixo não descobriu um jeito de entrar não, cara talvez nós vamos ter que assistir um vídeo no YouTube tá ligado? vamos assistir do canal do hotel é bom aí galera não se esqueçam sempre de dar o like por favor uma coisa importante que eu ia falar pra vocês é o seguinte se você não é inscrito se inscreva galera se inscreva galera porque eu sei que tem um pessoal que tá assistindo e não é inscrito então se você gosta do canal se você curte tá seguindo principalmente no Blue Gaming aí os vídeos de Stalker se você tá curioso pra saber quando é que vai lançar e tudo mais e no canal botão vídeo de Fórmula 1 e de corrida então você segue a gente lá e se inscreve que aí você vai receber os vídeos no feed da página que esses dias aí eu tava vendo um pessoal que comenta nos vídeos e tinha um pessoal que não era inscrito tipo tava comentando bem e não era inscrito pois é isso daí é pra nós é uma puta de um apoio né sim é um apoio muito grande ainda mais que a gente tá voltando pro youtube agora galera só tinha tinta ali em cima só tinha tinta mas deu pra subir? deu deixa eu subir aí também não é não tira o bagulho daí não tava aí de uma vez tô com 60 segundos aí bosta sempre largo a TV eu fui tentar mexer nessa TV aí mostra que não tem nada nele cara tu acredita? é galera eu não sei como é que faz pra subir lá em cima não eu preciso de tudo no live o chapéu aí cara não o meu ovo vai fritar uh pode jogar na velário caralho que a ta ta pelando aqui vai ver aqui ó nossa tu trouxe quatro fogueiros pra que é isso cara ah eu peguei pra já levar pra outra casa ai valeu procedure Deu salve ao merda Aí ó, tem mais coisa aí no chão Valeu Então cara, nós vamos ter que descobrir como é que faz pra subir ali embaixo Porque ali naquela casinha Ali galera, vocês viram que não tem nada né Você tá com quantos minutos aí de radiação? Tô com quatro Também tô, pega aí o ATV e sai fora daí que eu vou andar Faz um favor, vai lá pra baixo e vê onde é que eu tô aqui em cima Vê se dá pra eu pular Nossa senhora, tá perdendo Bah, tô com quarenta segundos Nossa, tô com quarenta segundos Dá pra você não bugar de novo Não, agora eu vim bem longe Porque eu fiquei olhando aquele bug ali e eu pensei que dava pra pular Daí não dá de nenhum jeito De nenhum jeito né Não Né galera, esse navio aqui pra gente é um mistério Agora dá Agora dá Pode pular, pode pular Bom, já tava ali Você chegou a passar no meio desse navio? Passei, passei Ali no meio não tem subida não Só tenta bugar, tá ligado? Não, já viu o que que deu né Mas é galera, a gente tá doido pra começar a lutear aqui Passa aí por baixo pra você ver Ô Bruno, tenta subir aqui nessa parede aqui ó Qual? Nessa parede aqui velho Calma aí, calma aí, espera meu radiação melhorar Ó caralho, caralho, caralho Volta aí e espera sua radiação melhorar É meu, tem que tá de veículo aqui Tem caixa lá, tá vendo galera? Tá vendo ali Bruno, aquela parede? Qual? A parede que tem ali do navio, o casco do navio Sei, uhum Dá pra subir por ali velho Dá? Dá Só que tem que tá tri bem de vida Tá, tô bem aqui, vou lá Deixa eu entender Essa parede do meio aqui? Não, aí eu tô à direita, tô à direita Direita, caralho Direita Não, essa daqui eu já tentei Essa daqui eu já tentei Porra Escorrega, cara Vou dizer a TV agora É que melhorou Tem que tentar colocar a TV aqui, cara Cuidado aí, cuidado aí Que essa porra é de frear Aí cara, eu acho que ficou bom Deixa eu tentar Tenta aí, tenta aí Não 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 faço certeza que é por aqui sim Eu vou voltar lá Que minha água tá fodida, cara Vou pegar a TV Vai, vai, vai Eu tenho 80 segundos aí Construir não tem como, né? Tem muito de construção Ih, vai indo Vai indo Vai indo Nossa Nem aqui no barco pode Quanto tem aqui, né? Nossa, então Os caras que estão na casa No limite Dá pra jamar não O que eu vou tentar É jamar já tem meio Quer ver? Vai lá, vai lá Eu acho Eu acho que não vai dar muito certo Ah, se bem que tem outra entrada aqui É uma viada Porra Tem um combo aqui Deixa eu dar mais uma bola Galera, se vocês souberem Eu vou correr Foda Foda De repente até lá A gente já conseguiu Gravou uma parte pra vocês É, aqui tá só o buraco Da onde tomou o balaço, né? É, ainda que eu tomou o balaço Vou tentar fazer o negócio Que a gente vai levar Beleza Eu acho que vai ser Jamba pela lateral Não, não Isso Só acerto o bagulho, né? Ué, eu acertei Meu bagulho Vocês podem ver aí Como não se deve pilotar uma TV Nossa, já foi quase De carro, velho De repente o cara Ah, o carro tem É bem mais largo, né? É mais alto, né? Aí o cara Aí o cara consegue O cara dirige O outro pega e pula Quando o cara rampa Exatamente Ontem, tá? Vão Mas vamos deixar isso pra um próximo Então tá Galera Finalizar aqui, galera A missão continua A missão continua, galera Mas Não se esqueça Que a missão de vocês Também continua Dando like E curtindo nossos canais Aí no Facebook É isso aí E Mandar um grande abraço Pra todo mundo aí Que comenta Muito obrigado aí A todos que comentam Eu não vou falar O nome de um Se não Depois eu fico Achando que eu Exatamente E obrigado a todos Os que participam Dessa série A todos os que participaram Espero que vocês gostem Dos próximos que vierem Que vão ser mais Ação Montagens Entendeu? Melhores cenas E etc Tá bom? Um abraço pra todo mundo E nos vemos No próximo capítulo Tchau Tchau